Na Dispemec Autopestas tem ofertas imperdíveis a semana inteira. É a Black Week Dispemec e hoje eu vou destacar duas ofertas imperdíveis e do barulho. Pra você passar o final do ano em alto e bom som, confira! Tem kit som automotivo MP3 mais dois pares de alto-falantes por apenas R$ 158,90 e também rádio multilaser New One com entrada USB por apenas R$ 69,90. Isso sim é oferta de verdade! E você pode acompanhar todas essas incríveis promoções dessa Black Week na página da Dispemec Autopestas no Facebook, Black Week com preços baixos de verdade, só que na Dispemec. Lembrando que as ofertas são válidas pra filial que fica aqui na JK. Tem a matriz lá na Paraibuna, fora a loja virtual, dispemec.com. Aproveite! Então, você já sabe, na Dispemec você encontra tudo.